Aniversário, Dudu, todo personalizado, boteco do Dudu, o bolo do Dudu, olha que lindo, tudo personalizado, coisa mais linda do mundo, os docinhos que a Cássia fez com tanto amor, com tanto carinho, o painel, painel, olha que linda, painel, que linda, lembrando os melhores momentos, muito lindo, os cartazes, os cartazes, boteca é igual caverna do dragão, a gente tenta sair, mas sempre acontece alguma coisa, e acabamos ficando, Dudu, deixa eu ver, fica ali um pouquinho, só a fitinha aqui, aqui, só para mim, e aí, então, boteco do Dudu, nós vamos deixar registrado esse momento fantástico,